Clube Brega Clube Brega Clube Brega Ela me ligou chorando no meio da madrugada E falou de uma saudade e uma solidão danada Eu segurei a onda pra ela não perceber Quando ela desligou, aí quem chorou fui eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido e só faz a gente chorar Nosso amor é proibido e só faz a gente chorar Forró, pancadão dos garotos O amor é proibido e só faz a gente chorar O amor é proibido e só faz a gente chorar Eu sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, eu sou agora ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me beija agora, eu sou agora ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu tô Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você Eu não Posso ficar Nem mais um minuto Sem ter você E se você quiser me ame agora, eu sou agora ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais E se você quiser me beija agora, eu sou agora ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Forró, pancadão dos garotos O amor é proibido e só faz a gente chorar E essa aqui vai pra todos os corações apaixonados Faça alguma coisa enquanto é tempo Tô perdendo o jogo pra mim mesmo Você sempre faz tudo o que eu quero E mesmo assim procuro o que eu já tem Tento explicar Perdi você Perdi você E não sei o lugar Me desculpe se eu não soube te encontrar Faça alguma coisa enquanto é tempo Eu tô perdendo o jogo E o mar E dos olhos E dos olhos de quem tá sofrendo Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E não sei do lugar Me desculpe se eu não soube te encontrar Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E não sei do lugar Me desculpe se eu não soube o que era amar Perdi você Perdi você Perdi você Do que tem a roça, tão desfolhada, foi o sereno da madrugada. Do que tem a roça, tão desfolhada, foi o sereno da madrugada. Sinto saudade, suspiro também, mandei recado, roça não vem. Chorei e choro com essa viola, só ela mesma é quem me consola. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. E toda vez que a gente briga, ela diz que vai bom. Aquela mala me assusta, já tá do lado de fora. E aí eu fico louco, aí a casa cai, fico louco de saudade. E aí eu bebo pra caralho, aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, aí eu bebo. Aí eu bebo. Bebo pra caralho, eu bebo pra caralho, aí eu bebo. E depois de uma semana inteira Quero um trem bem diferente Uma coisa bem novinha Essas que anima a gente E aí eu fico louco De saudade a casa cai Fico louco de saudade E aí eu bebo pra caralho E aí eu bebo, eu bebo pra caralho Eu bebo pra caralho E aí eu bebo, eu bebo pra caralho Eu bebo pra caralho Eu bebo pra caralho Maria foi embora e eu não sei o que ela tem Maria não me deixa que eu não sei se ela vem Maria foi embora e eu não sei o que ela tem Maria não me deixa que eu não sei o que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não encontrei ninguém Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não encontrei ninguém Eu sou vaqueiro, sou desmatelado Maria reclama, diz que eu sou bem casado Maria foi embora e eu não encontrei ninguém Maria foi embora e eu não sei o que ela tem Maria foi embora e eu não sei o que ela tem Maria não me deixa que eu não sei se ela vem Maria foi embora e eu não sei o que ela tem Maria não me deixe que eu não sei se ela vem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não encontrei ninguém Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não encontrei ninguém Eu sou o ragueiro, sou o desmatelado Maria reclama, diz que eu sou bem casado Maria foi embora e eu não encontrei ninguém Maria foi embora e eu não sei o que ela tem Maria foi embora e eu não sei o que ela tem Maria não me deixe que eu não sei se ela vem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não encontrei ninguém Pensa uma pisada real, viu? É só que eu lembrei recordar Já não dá mais pra esconder Quando ela passa, me faz sofrer Essa menina é tão bonita É tão gostosa que me faz sofrer Deixa eu querer me ver, me dá, me vê Deixa eu querer me ver, olha me dá, me dá, me vê Deixa eu querer me ver, me dá, me vê Deixa eu querer me ver, olha me dá, me dá, me vê Já não dá mais pra esconder Quando ela passa, me faz sofrer Sanfona chora, guitarra fala Menina passa e me faz sofrer Deixa eu querer me ver, olha me dá, me vê Deixa eu querer me ver, olha me dá, me dá, me vê Deixa eu querer me ver, olha me dá, me dá, me vê Deixa eu querer me ver, olha me dá, me dá, me vê